E tá rolando por aqui o feirão de aniversário Santa Emília Volkswagen. Nós estamos aqui em Sertãozinho. Duda vai contar pra gente que você vai encontrar aqui, sabe o que? Seminovos revisados e com muita qualidade, né Duda? É isso aí, você de Sertãozinho em toda a região jamais viu feirão desse jeito, hein? São mais de 100 anos de tradição, Santa Emília Sertãozinho, tá? A concorrência vai ficar aplaudindo. Tá vendo só que bacana? Você encontra aqui Semi Novo com primeira parcela para 2018, a melhor avaliação do mercado, transferência grátis e tem mais um presente, não é? Precisou de um dinheirinho? Troca com troco. Tá esperando o que? Aqui na Rua Pio Duflis e em Sertãozinho agora. Ofertas exclusivas para esse super feirão de aniversário, começando com a Maroc. É isso aí, Maroc. Você que tem CNPJ, produtor rural, a Maroc Cabine Dupla Diesel, a partir de R$ 99.990. E aquela condição do Gol especial também tem, né? Isso aí, Gol 1.0 para produtor rural e CNPJ a partir de R$ 37.990, completinho. Mas atenção, essas ofertas são exclusivas aqui para Santa Emília Volkswagen de Sertãozinho, na Rua Pio Duflis. R$ 1.079. Tem o telefone também. R$ 394.6000. Lá em Ribeirão Preto, na rotatória Micalinho, no Anel Viário Contorno Sul com a Fiusa. Aproveite e venha conferir o super feirão de aniversário da Santa Emília Volkswagen.